Música Eu do bar, eu do bar, acabei tranquila Eu do bar, eu do bar, eu do bar, acabei tranquila E se eu ganhar aqui, o chão de gelado A vida do sol, o pão do meu lado A samba, a samba, a sede, não tem nada A samba, a samba, a samba, a samba, a samba E eu sinto o meu, eu não deixei rolar Antes de entrar, eu vou cantar Tem muitos anos, eu vou cantar Eu vou cantar A cabeça, eu vou cantar E eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar A cabeça, eu vou cantar E se eu ganhar aqui, o chão de gelado Fazer as ruas, o chão, a samba, a samba, a samba Dos anos, as antibody, a samba, a samba, a samba A samba, a samba, a samba E eu vou cantar E se eu ganhar aqui, o chão de gelado O chão de gelado Antes de entrar, eu vou cantar 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 A cada vez que eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar A cada vez que eu vou te dar